Olá pra você que assim como eu joga Dragon Ball Z do Cambero Mais uma gameplay dessa vez nesse novo evento dos Cyclops Aqui ou seja lá como ele chama Onde a gente tem que derrotar esses robôs aqui E esse evento tem uma dinâmica um pouco diferente No caso aqui eu vou explicar no decorrer do vídeo Bom então, mas antes se você é novo aqui no canal seja muito bem vindo Se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos Bom, então pra falar aqui um pouco desse evento Esse evento aqui não tem nenhuma dificuldade em questão de dano Mas a sua questão aqui é a gente derrotar os inimigos o mais rápido possível E ele tem 5 turnos no total Nos dois primeiros a gente tem que derrotar eles, esses inimigos em 3 turnos No terceiro e quarto turnos a gente tem que derrotar em 3 rodadas Em 2 rodadas, perdão Enquanto que no quinto estágio a gente tem que derrotar eles em 1 turno só Então é muito importante aqui a gente utilizar os personagens de dano em área Que no caso aqui eu estou trazendo os dois broles de Int Os dois broles de líder, perdão O Broly STR antigo também Que tem X-Team Zewake E de certa forma vai ser interessante O Cell STR com X-Team Zewake Porque ele tem dano em área também Quando ele dá um ataque de 11 de Ki E estou trazendo outros personagens aqui Mais para ajudar mesmo No caso esse Kid Buu aqui De suporte E esse Vedita aqui para Mudar os Orbs aqui Que vai ser bem importante Então a gente já vai para o segundo estágio aqui Aliás para o segundo não Para o terceiro Como vocês podem ver ali são 6 rodadas Aliás 6 passos que a gente tem que fazer Ou seja, 2 turnos A gente tem aqui para concluir Então já estamos bem encaminhados aqui na batalha O problema só Só fica por conta do último estágio A gente tem que derrotar Em 1 turno mesmo E quanto mais Fases vão passando Mais vida esses personagens tem Então É importante a gente dar o máximo de dano possível Então é muito importante a gente utilizar Itens de suporte aqui Que aumentem o ataque No caso aqui eu estou trazendo a Buma Aliás a Buma não Esse item aqui Que ele aumenta por 1 turno O ataque dos cards do tipo STR Não vou usar agora obviamente E tem esse item aqui do Lemo Ele muda os Orbs aleatoriamente Para o tipo STR E o card Ele ganha 5% de ataque por Orbs STR obtido Então dura 1 turno também No caso esse aqui a gente pode usar 2 vezes Mais de 1 vez Esse aqui a gente só pode usar 1 vez No turno Então vamos nessa aqui Ainda bem que o Orbs veio Bonitinho aqui Pronto aqui Veio bem de boa A gente já está no 5º estágio E no último estágio É que a gente tem que ter Um certo cuidado aqui Esse time aqui ajuda bastante Principalmente por causa do Broly Que é o melhor card de daniária do jogo Então Por isso que Estou conseguindo desenrolar Muito bem aqui Claro que nos outros tipos aqui Tem as suas dificuldades né Porque nem todos Tem um card com essa qualidade do Broly aqui Mas Atualmente o jogo tem muitos cards De daniária Inclusive nesse tipo STR aqui Nós temos O Majin Bu Que também dá daniária Só que eu não Não evoluí ele aqui E também tem um novo Piccolo O X-Times Awakened Que também passa a ser um card de daniária Bom então Como vocês podem ver aqui A gente já está no 5º e último estágio Ou seja A gente só tem Esse turno Para É Matar Esses personagens aqui Então o que eu vou fazer Eu vou utilizar aqui Os itens Então beleza Perdão Aqui Ótimo E aqui Vamos usar isso aqui Para aumentar o ataque E vou mostrar aqui Para vocês Que a gente só pode usar Uma vez por turno Aqui só uma vez Isso aqui pode ser usado Várias vezes Então vamos nessa aqui O Broly vai ganhar Muito ataque ali E tem O Cool ali Infelizmente não vai dar Outro super ataque Mas ele pode ter Os ataques adicionais ali Que vão ser bem importantes Lembrando Eu não sei se eu falei Mas nesse evento aqui Os cards Que vão dar Mais dano Aqui Vão ter mais vantagens São os cards Do tipo Da categoria Movie Boss E Movie Heroes Então fiquem atentos Aí para usar Os cards Dessa categoria E como vocês podem ver Aqui ó A gente já está Bem caminhado Eu espero que leve Vamos ver aí Será Vamos ver aqui Se o Cooler Mas o Cooler Vai levar Ele vai dar O adicional aqui Beleza Tomei um sujo aqui Pensei que não ia Conseguir concluir Mas esse card Do Cooler Aqui Por ser um card Movie Boss Então ele tem Muita vantagem aqui Nesse evento Bom Então é isso Uma gameplay Mais rápida Aqui Até porque Esse estágio É bem rápido É de tiro curto A questão aqui É você dar o tiro certo Então vou mostrar aqui Mais uma vez O meu time Eu já tinha concluído Ele em off aqui Claro Eu gosto de Fazer o evento Primeiro em off Para Testar a minha estratégia Aqui Testar o time Que eu vou usar Para ver se dá certo Para depois Fazer a gameplay Aqui para vocês Então Eu vou mostrar Aqui de novo O meu time Beleza Para vocês Se inspirarem Aí Claro Lembrando Que eu podia ter trazido Outros cards De daniária Como por exemplo O Majin Bu E o Piccolo Então no caso Eu colocaria aqui No lugar desses dois cards Aqui Eu quis trazer o Cooler Pelo hype dele Por ser um card Novo Então E de certa forma Foi bem útil Foi bem determinante Aqui Principalmente no final Ali Eu achei que ia perder Mas O ideal É vocês trazerem Aqui o máximo De dano De cards De daniária Para ajudar vocês Aqui E claro Também trazer Suportes Eu trouxe esse Equilibro Físico aqui Mas se vocês quiserem Trazer o Tullis AGL Também é uma ótima escolha Até Pelo fato De ser um card Move Boss E também Por ser O melhor suporte Do jogo Que dá um suporte Para todos os tipos E principalmente Porque ele ganhou X-Times Away Também Então Ele melhorou Bastante Bom Então é isso Se você gostou Aqui da gameplay Eu peço Que você deixe seu like Compartilhe aí Com os amigos E se você é novo Aqui no canal Mais uma vez Seja muito bem vindo Se inscreva E ativa as notificações Para não perder Os próximos vídeos Eu vou ficando Por aqui Falou E ativa as notificações E ativa as notificações E ativa as notificações